Olá amigos do LAC Concurso, estamos aqui com o professor Marcelo para mais uma aula de geografia e como eu falei para vocês na aula de demografia, a gente estava trabalhando a parte humana, vamos pegar a parte de migrações internas, movimentos, que é uma coisa legal para a gente abordar dentro do território brasileiro, tudo bem? Então vamos começar. Pessoal, é o seguinte, aqui tem uma coisa bem básica, que aí com vocês é tranquila, nota 10, não tem dor de cabeça, que é o seguinte, olha só, presta atenção na vogal, na vogal. Quando eu digo que uma pessoa é um imigrante, o que significa isso? Não, Marcelo, é o cara que chega, o cara que chega é imigrante, muito bem. Se eu digo que uma pessoa é emigrante, é migrante, quem é? Não, Marcelo, é quem sai. Eu tenho um amigo meu que foi para o Japão, ele emigrou, beleza, muito bem. E quando eu digo que a pessoa é migrante? Sem IE. O que é uma migração? Não, não, Marcelo, migração é todo e qualquer deslocamento populacional. Todo e qualquer deslocamento populacional é uma migração. Perdão, certo? Beleza? Agora aí vem a pergunta, tá bom, e por que as pessoas migram, moçada? Eu sei que todo mundo aí está com uma resposta, mas na ponta da língua e absolutamente correta, sem problema nenhum. Uma resposta sensacional. Só que eu vou tentar dar uma outra abordagem para vocês. Qual é? Que eu sei também que vocês conhecem, mas é assim. Por que as pessoas migram? Gente, é a mesma coisa que você foi para o maizinho, com um grupo de amigos, tipo um happy hour, foi para lá. E aí, um amigo chegou primeiro, escolheu uma mesa e tal, mas a mesa está do lado do pessoal que está cantando. Certo, tudo bem, está cantando e de repente vocês querem conversar, aquela música alta e tal. E aí alguém lembrou que naquele horário está tendo um jogo de futebol lá no telão, que é uma TV de LED que está mais para lá. Então a turma fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, pô. E vamos sentar lá perto do telão, a gente acompanha o jogo e tal, fica longe do barulho e tal. Muito bem, vamos para lá. Muito bem. Qual é a moral da história? Já entendi, Marcelo. As pessoas migram, as pessoas migram, basicamente por causa de dois fatores. Ou tem alguma coisa te empurrando para fora de onde você está. Ou tem alguma coisa te atraindo fora de onde você está. Então as pessoas migram devido a fatores repulsivos e fatores atrativos. É por isso que as pessoas migram. Certo. Agora o que que poderiam ser esses fatores atrativos e repulsivos? De que natureza? Ah, Marcelo, peraí, vai começar a política. Ah, não. Política, não. Quer dizer então que quando o Brasil foi uma ditadura militar, o Fernando Henrique ficou aqui, José Serra ficou aqui, Zé Dirceu ficou aqui, Certo Carlos Nacerda, Anjo Celino Kubitschek, João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Fernando Gabeira. Todo mundo ficou por aí. Para, gente. Foi um fator repulsivo para muita gente. Muita gente saiu, ora. E a questão era política. Ah, Marcelo, mas tudo aí, já vai apelar. Religião. Tem nada a ver, pô. Ah, não. Beleza. Então seja muçulmano e vai morar num bairro judeu lá em Jerusalém. Vai lá, mora lá. Seja católico e vai morar num bairro protestante lá em Belfast, na Irlanda do Norte. Vai morar lá. Pô, pessoal, aqui no Brasil é tolerante. A gente tem esse clima legal de tolerância, mas tem lugar no mundo que a turma mata por causa de religião, pô. Tem isso. O cara é perseguido. Certo? Marcelo, questões étnicas. Uai, na Iugoslávia foi o quê? Bósnios, sérvios, croatas. Lá em Ruanda, na África, Hutus e Tutsi, já faz 22 anos, mas tudo bem. Foi horrível. Certo? A questão é étnica. Tá? Marcelo, fatores naturais. Uai, a seca no Nordeste é o quê? É artificial? E o tsunami que bateu lá no Japão e em Fukushima? Você vai me dizer que tá todo mundo morando lá. Todo mundo ficou. Certo? O cara perdeu a casa, a família. Não, mas vou ficar aqui porque minhas recordações são boas. Eu quero ficar aqui. Ora, agora aí cheguei onde vocês queriam. Porque eu sei que vocês são nota 10, gente. Aquela hora que eu perguntei. Por que que as pessoas migram? Marcelo, as pessoas migram pra melhorar de vida. As pessoas migram em busca de uma nova oportunidade. Porque passou num concurso público. Porque foi transferido pela empresa. Porque foi fazer faculdade fora. É por isso que as pessoas migram. Então, geralmente, moçada, o principal fator é o socioeconômico. Inegavelmente é. Essa questão do melhorar, da nova oportunidade. É isso. É atrás disso que o pessoal vai. Certo? Agora, todos eles aqui podem ser fatores. Atrativos ou repulsivos. Certo? Muito bem. Agora aí, nós temos que analisar as migrações. Como que nós vamos dividi-las? De duas maneiras. Ou eu tenho as migrações no espaço. E aí elas podem ser como? Internas ou externas. Fácil. O que é uma migração interna? Ora, é aquela que ocorre dentro do próprio país e não altera o total da população. Ponto. O que é uma migração externa? É aquela que ocorre entre países e altera o total da população. Não é difícil. Certo? Beleza? Muito bem. Mas aí você tem as migrações no tempo. Aí no tempo como é que é? Vamos lá. Nomadismo. Pessoal, vocês sabem muito bem que nomadismo não é a praia do Brasil. Não é. Não é. Tá? Eu sei que muita gente vai falar, ah, cigano, sei lá o que. Eu, pra mim, a coisa mais nômade que eu já vi na minha vida é circo. Circo, dois meses, tá numa cidade, um mês tá na outra. O pessoal sempre tá circulando. Tanto é verdade que vive dentro de motorhome, de trailer. É sobre roda. Certo? Agora, negócio de tribos, nômades, povos, isso ainda é comum na África e na Ásia. Nomadismo é aquela migração permanente, constante. Claro, não tem lugar fixo. Não é muito a praia do Brasil. Mas é um tipo de migração no tempo. Assim como é a transumância. Pessoal, a transumância também pode ser chamada de migração sazonal. Ou por tempo determinado. Ah, Marcelo, sazonal vem de sazon, né? O tempero para com isso, filho. Que sazon o quê? Sazonal, pessoal. Season. Período, época, estação, temporada. Você entendeu? É uma migração que tem uma época do ano determinada pra acontecer. Na maior parte das vezes, determinada por um ciclo econômico. Aqui um exemplo. Boia Fria. Ou Trabalhador Volante. Ou Corumba. Aqui no Brasil. Certo? Muito comum. Por exemplo. Desculpa falar aqui. Aqui no meu estado, Mato Grosso, existem três cidades que são muito fortes na cana de açúcar. Barra do Bugres, Nova Olímpia e Campo Novo dos Paracis. Tem usina de cana de açúcar lá. Então, provavelmente, a coisa mais normal que tem todo ano é o seguinte. Na época da safra, pessoas chegam pra trabalhar na colheita da cana de açúcar. Certo? Aí, três, quatro meses, colheita de cana de açúcar. Terminou a safra, volta pra cidade de origem. Aí, no ano que vem, época da safra, volta pra cá. Participa da safra. Três, quatro meses, retorna pra cidade de origem. Pronto. É uma migração por tempo determinado. Ela tem uma época do ano determinada pra acontecer. Certo? Então, isso nós chamamos de transumância. Ou migração sazonal. Certo? A nossa. Movimento pendular. Também chamado de migração diária ou commuting. Marcelo, como é que é essa? Você tá careca de saber. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Tá aqui o pêndulo. Será que é um pêndulo? É o que nós fazemos todos os dias. Ah, Marcelo, mas é uma migração, meu querido. Todo e qualquer deslocamento populacional é uma migração. Ah, tem que ser dentro da mesma cidade? Não. Muitas vezes você tem pessoas que moram na periferia de uma cidade, vem até o centro pra trabalhar, no final do dia, volta. Todo dia faz isso. Mas você pode ter uma pessoa que mora numa cidade vizinha, vem aqui pra trabalhar, pra estudar, no final do dia, volta. Pode ser dentro da mesma cidade ou entre cidades. O que interessa é que ela ocorre todos os dias. É a migração típica dos grandes centros urbanos. Certo? Muito bem. Finalmente, a migração definitiva. Ah, Marcelo, o que é isso? Ah, pessoal, é aquela que não tem retorno. Tem retorno. Pelo que minha mãe falou pra mim, meu bisavô era espanhol. Pedro Alonso. Certo? Veio meu sobrenome. Cara, eu não vou voltar pra Espanha. Mas não mesmo. Entendeu? Tá uma migração definitiva. Daí pra cá e ficou. Certo? Muito bem. Agora, aí, nós temos que visualizar as migrações dentro do Brasil. Então, preste atenção. Pessoal, agora há pouco, a gente teve a visão bem clara de que o fator socioeconômico geralmente é o preponderante dentro das migrações. Certo? Muito bem. Então, por que as pessoas migraram ao longo do tempo dentro do território brasileiro? Pessoal, tá na cara. Se o principal fator determinante, o principal, é o socioeconômico, então significa que até hoje, o que mais fez com que as pessoas migrassem dentro do Brasil foram os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou ao longo do tempo. Beleza? Ou seja, todas as vezes que em algum lugar do Brasil tinha alguma coisa que estava dando muito dinheiro, gerando muita riqueza, muita gente foi pra lá. São os ciclos econômicos. Certo? E aí, nós temos que entender, dentro dessa questão dos ciclos econômicos, por que o pessoal fala que antigamente o Brasil se comportava como um arquipélago econômico? O porquê dessa expressão? Todo mundo sabe que o arquipélago é coletivo de ilha. Então, por que arquipélago econômico? Pessoal, porque por incrível que pareça, antigamente o Brasil era assim. Aqui, ciclo da borracha. Aqui, ciclo do açúcar. Aqui, ciclo do café. E eu pergunto, qual era a conexão que essas regiões mantinham entre si? Quais as conexões que elas mantinham entre si? Quais? Nenhuma. Nenhuma. Cada região do Brasil vivia seu ciclo de uma maneira própria, separada, sem conexão com a outra. Então, ficava parecendo que o Brasil era um conjunto de ilhas econômicas, vivendo seu ciclo próprio. Daí a expressão arquipélago. Certo? Beleza? Ah, Marcelo, mas espera aí. Se os ciclos econômicos foram os principais causadores das migrações internas, então por onde que eu começo? Ah, já sei. Vamos começar pelo ciclo do pau-Brasil. Certo? Não. Ah, não? Não. Não, caro, mas não vamos mesmo. Mas como não, Marcelo? Foi o primeiro ciclo pau-Brasil, eu estudei isso. Eu sei que você estudou, meu querido. E você está corretíssimo. Só tem uma coisa. Presta atenção. Meu caro, aqui está. Como os portugueses enxergaram o Brasil por volta de 1500. Está aqui. Era assim que os portugueses enxergavam o Brasil. Marcelo, não estou entendendo. Marcelo, não estou entendendo. Está assim. Está assim. Está aqui a caravela aqui, ó. As caravelas aqui. Então, o que que os caras faziam? Chegavam aqui com as caravelas. Ancoravam as caravelas. E desciam para o território. Olha a endalhada aqui também cortando o pau-Brasil aqui, ó. Corta o pau-Brasil, carrega a caravela e volta para Portugal. Pronto. Ah, Marcelo, mas e daí? E daí, meu querido? Por favor, você estudou História do Brasil. Você é um craque. O que que a data... Desculpa ficar de costas. O que que a data 1532 significa para você, em termos históricos, um evento na história do Brasil? Ah, Marcelo, 1532 foi quando aquele cara, Martim Afonso de Souza, fundou São Vicente. É a primeira vila no Brasil. Exatamente. Meu querido, será que você percebeu uma coisa, então? O Brasil foi descoberto em 1500. 1532. Ou seja, levou 32 anos para os portugueses se dignarem. Afundar uma vila no Brasil e começar a povoar o território. Ou seja, como é que vai ter migração interna se não morava ninguém aqui? Então esqueça ciclo do pau-brasil. Pode tirar ele da lista. Já sei, Marcelo. Então vamos começar pelo ciclo da cana-de-açúcar. Também não. Não? Não. Por quê? Meu querido... Presta atenção. Minha querida, eu falo muito meu querido, né? Não. 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 Tá aqui a primeira forma que os portugueses encontraram de organizar o território brasileiro. As famosas capitanias hereditárias. Certo? Muito bem. Pessoal, de todas elas, quantas foram para frente? Marcelo, a turma fala que só duas funcionaram direitos. Que duas foram? Pernambuco e São Vicente. Porque apostaram na mesma coisa. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. E aí, Marcelo, não é migração interna? Pessoal, eu pessoalmente considero que não. Eu não trabalho muito o ciclo da cana como migração interna, não. O ciclo do açúcar, pra mim, consolida o povoamento mais intenso no litoral em dois pontos. Eu não acredito que o ciclo do açúcar tenha feito o pessoal migrar violentamente dentro do território brasileiro, até porque o povoamento ainda era rarefeito. Você pode ter pessoas que saíram de uma capitania ou outra pra aí, parece que estavam dando certo. Beleza. Mas eu não vejo como uma coisa tão intensa. Pra mim, é uma consolidação do povoamento em determinados pontos do litoral. Certo? Beleza? Baseado no ciclo do açúcar. Principalmente em Pernambuco. Que era a capitania mais rica. Ah, Marcelo, então por onde que você começa? Pessoal, se tem um ciclo que muitas vezes, olha, eu vou falar pra você, não é que o pessoal despreza. Eu não posso usar essa palavra, não. Desprezar, não. Tá? Mas um ciclo que a turma às vezes se esquece dele. Foi esse aqui. Com licença. Pessoal, foi o ciclo do gado, ou o ciclo da pecuária, ou o ciclo do couro. Certo? Marcelo, como que é isso? Deixa eu explicar pra você. Pessoal, a partir do momento, perdão, que o Brasil começou a ser colonizado, povoado, obviamente você tem que abastecer com alimento. Então é necessário proteína animal. Certo? Por acaso que no Brasil tinha boi? Não, Marcelo. A América do Sul não tinha bovino. Não tinha bovino. Nem equino. Quem trouxe isso pra cá foi o português e o espanhol. Eles que trouxeram. Certo? Muito bem. Pessoal, então isso significa que a partir do momento que o Brasil começou a ser povoado, colonizado, tinha que ter proteína animal, os primeiros bovinos vieram pra cá, geralmente gado europeu ou açoriano ali dos Açores, eles trouxeram pra cá. Então na hora que chegaram aqui as primeiras cabeças de gado, bovinos, tal, o que você tem que fazer pra criar gado? Você tem que formar pasto. Certo? Então o pessoal falou, beleza, chegamos com as primeiras cabeças de gado pra fornecer carne, leite, pra quem tá aqui no Brasil, beleza, Então vamos formar pasto aqui no litoral. Sim ou não? Negativo, Marcelo. Formar pasto no litoral? Você tá maluco. Litoral, solo de maçapé, clima tropical úmida, voltado pra cana-de-açúcar. No latifúndio. Sistema de plantation. Certo? Negativo. Litoral é pra cana-de-açúcar. Não vai rolar. Pera aí. Se o litoral é pra cana-de-açúcar, a turma trouxe o bovino, boi, pô. E aí? Tem que formar pasto. Pra onde que eu vou? Ah, pera aí. Você quer criar boi? Beleza. Vai lá pra dentro. Lá pra dentro? Exato. Pode esquecer o litoral. Agora, você quer formar pasto, criar boi? Vai lá pra dentro. Ah, quer dizer que o ciclo do gado, da pecuária, do couro, contribuiu pra interiorização da população? Claro. Porque o litoral tava voltado pra cana-de-açúcar, poxa. Olha, se você quer criar gado, vai lá pra dentro. Vai pra dentro do território. Pessoal, será que geralmente não é isso que consolida aquela imagem de que Arassatuba, Barretos, Uberaba é terra de boi? A gauchada não cria boi, negócio de churrasco, gaúcho, gado? Por favor, pessoal. Ó, vou brigar, hein? Olha aqui, ó. Presta atenção. Se você falar coisa errada, nossa, mas você não imagina como eu fico chateado. Eu vou brigar com você. Olha o que que eu tô digitando aqui, pelo amor de Deus. Tá? Pronto, mostrei essa imagem aqui pra vocês. Aí eu pergunto, pessoal, o que que é isso aqui? Aí você vai falar, ah, não, mas isso é tudo cangaceiro. Você falar isso, eu vou aí e dou em você. Brincadeira, moça, até parece fazer um troço desse, pelo amor de Deus. Cangaceiro? Você viu o que que eu digitei? Vaqueiro! Esporte desse pessoal aqui no Nordeste é vaquejada, é derrubar o boi pelo rabo. Dentro daquelas duas linhas brancas, tem que derrubar ali ele. Tem circuito de vaquejada no interior do Nordeste, é esporte, pô. Certo? Beleza? Esse cara é um vaqueiro, ele trabalha com gado. E olha lá no fundo a vegetação ressecada, olha o solo pedregoso, catinga, sertão nordestino. Certo? Tem depósitos de sal, o terreno é relativamente plano, é uma área mais aberta, facilita a criação do gado. Isso quer dizer que, pessoal, na boa, esse ciclo, esse ciclo, contribuiu muito pra interiorização da população. Seja no Sudeste Brasileiro, no Agreste, no Sertão Nordestino ou no Sul do país. Então, aqui, a gente começa a trabalhar com um ciclo migratório mais sério. Certo? Dentro do território brasileiro. Tudo bem? Ah, Marcelo, e depois desse? Aí é fácil. Mineração. A mineração vem no século XVIII. Pessoal, por favor, a razão da existência da minha cidade. Eu, que sou cuiabano. Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. 8 de abril de 1719. Pascoal Moreira Cabral. A razão da existência da minha cidade é isso aqui. É isso aqui. Foi o momento em que a turma ultrapassou, certo? No nosso caso, a linha do Tratado de Tordesilhas e veio aqui pro Centro-Oeste. Goiás e Mato Grosso. E a turma também foi pras Minas Gerais. E quem que mais migrou nessa época? Paulistas e nordestinos. Paulistas e nordestinos foram para as Minas Gerais e para o Centro-Oeste. Certo? Em busca das lavras de mineração. Tá? Esse é um segundo ciclo migratório interno mais intenso. Beleza? Tudo bem? Isso no século XVIII. Tá? Aí, nós vamos pro ciclo do café. Pessoal, só que o ciclo do café, eu tenho que contar uma historinha pra vocês. Aí vocês me permitem, né? Nem vou mostrar no professor Google, mas é assim. Pessoal, a nossa história com o café, nossa história com o café, o café é nativo da África, certo? Da região da Etiópia, tá? A nossa história com o café tem tudo a ver com um militar luso-brasileiro chamado Francisco de Melo Palheta. Esse senhor, no século XVIII, recebeu uma missão da coroa portuguesa e foi para o Suriname e para a Guiana Francesa. E lá na Guiana Francesa, ele recebeu de presente sementes de café. Ele ganhou de presente sementes de café. Pessoal, ele trouxe essas sementes para Belém do Pará e plantou no quintal da casa dele. Pessoal, o primeiro lugar do Brasil em que se plantou café foi no Pará. Não foi São Paulo, Minas, Paraná, não. Foi lá no Pará. E o que o Brasil tem em comum com a África? O Brasil tem em comum com a África o clima. O café se adaptou bem aqui? Super bem. O café se adaptou super bem. Só que naquela época, o Pará era muito distante dos maiores mercados consumidores do Brasil. Então, o pessoal resolveu trazer o café para perto dos mercados consumidores. Então, para onde que a turma trouxe o café? O pessoal trouxe o café para uma regiãozinha entre São Paulo e Rio de Janeiro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Conhecida como... Vale do Paraíba. Que é justamente por onde passa a Via Dutra, BR-116. É o Vale do Paraíba. Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui eu estou exagerando, porque ali eu já estou em cima do Rio. O Vale do Paraíba está mais aqui. Pronto. Tá? Muito bem. Certo? Gostar do café foi trazido para cá? Vale do Paraíba, quem que é? Vale do Paraíba é Taubaté, Lorena, Jacareí, Guaratinguetá, Pindamunhangaba, São José dos Campos, Aparecida. Se é do lado do Rio de Janeiro, Barra Bança, Barra do Piraí, Volta Redonda, é por ali. Tá? Beleza? É o Vale do Paraíba. Pessoal, o café foi trazido para cá e se adaptou super bem, maravilhosamente bem. Clima tropical, úmido, certo? Maravilha. E aí eu pergunto, quem que migrou para cá nessa época? Quem, Marcelo? Ninguém. Mas como ninguém? É o ciclo do café? Pô, você falou que são ciclos econômicos e agora ninguém vai? Meu caro, ninguém vai. Porque nesse momento nós estamos na fase escravista do café. Escravista. Mão de obra escrava. Como é que você vai querer migrar para um lugar para concorrer com um cara que trabalha de graça? Você está maluco? Não tem como. Você entendeu? Não tem como. O cara trabalha de graça. Você vai migrar para lá para quê? Certo? Então, o que aconteceu? O ciclo do café, ele veio para cá, se adaptou super bem e tal. E é a época dos barões do café. Agora aí, segunda metade do século XIX, nós temos as leis abolicionistas, que vão culminar na lei áurea. É aí que vem a fase capitalista do café. É a fase capitalista dele. Porque na fase capitalista, o trabalho passa a ser assalariado. Assalariado. E aí, quando se entra na fase capitalista, o que acontece? O café sai do Vale do Paraíba e vem principalmente aqui para o oeste de São Paulo. Por que para o oeste de São Paulo em direção à Bacia do Paraná? Porque aqui tem uma riqueza maravilhosa a qual o café vai se adaptar. E essa riqueza, quando o italiano viu, ele falou a coisa certa. O italiano viu, ele falou, mamma mia, ma che cosa più bella, una terra rossa. Aí todo mundo, o que o italiano falou? Ele falou que a terra é vermelha, roça. Ou o Milan não é um time roçonero, vermelho e preto. Só que aí a turma falou, não, 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 aqui é Brasil. Vamos a portuguesar, bota um X aí. E terra roça virou o quê? Roxa. Terra roxa, um solo vulcânico, basáltico, extremamente fértil. E que existe em abundância aqui na Bacia do Paraná, no oeste paulista. Então o café veio para cá. E quem que veio atrás dele na fase capitalista? Mineiros e nordestinos. Vieram para cá. E depois qual foi o caminho natural do café? Cruzar a fronteira e ir para o norte do Paraná. Aí os paulistas vão para o norte do Paraná. Tanto é verdade que eu brinco em sala de aula com o pessoal, com os alunos que eu tenho, que geralmente se os pais deles são de Londrina, Maringá, nasceram no Paraná. Não torcem nem para o Curitiba, nem para o Atlético Paranaense, nem para o Paraná. Quem é de Londrina, Maringá, torce ou para o Santos, ou para o Palmeiras, ou para o Corinthians, ou para o São Paulo. Quem é do norte do Paraná, torce para o time de São Paulo e não para o time de Curitiba. Então existem esses dois momentos do café. O oeste paulista e o norte do Paraná. Minérios e nordestinos para o oeste paulista, paulistas para o norte do Paraná. Tranquilo. Certo? Ao mesmo tempo que o ciclo do café, essa fase capitalista, estava acontecendo na Amazônia, o ciclo da borracha. Certo? Como todo mundo se lembra, moçada, o nome dela é Evea Brasiliensis. Ela é nativa do Brasil. Certo? E a gente começou a explorá-la justamente na época da segunda revolução industrial, que estoura a indústria automobilística e automóvel para ser de pneu. Pneu é látex, é borracha. Pessoal, nós ganhamos muito dinheiro. Certo? Eu gosto de mostrar, vou mostrar. Acho que não custa nada. Né? Até se você não conhecia, tá? Coisa que eu acho difícil. Vamos lá. Pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é um dos mais belos teatros que nós temos no Brasil. Arquitetonicamente falando, tudo aí, ó. Pessoal, onde já se viu, cara? O dinheiro da borracha levantou isso aqui no meio da selva. Companhias de ópera europeias vinham se apresentar aqui no meio do mato, pô. Certo? Com todo o respeito, pessoal de Manaus, antigamente era floresta, ora. Tá? Gente, olha só... Perdão. Olha só o interior dele, gente. Ele é magnífico. Olha isso aqui. Tudo aqui que trouxeram pra ele importado. Um absurdo. Um espetáculo. E o dinheiro da borracha levantou isso aqui, pessoal. Levantou isso aqui. Certo? Nós ganhamos muito dinheiro nesse período. Só que vocês se lembram da história, né? Os ingleses vieram aqui, pegaram mudas da seringueira e levaram lá pra Ásia. Certo? Indonésia, Tailândia, Malásia, certo? Vietnã, Laos, Camboja, pessoal do Sudeste Asiático, até pra Índia. E ela se adaptou super bem lá, mesmo tipo de clima. Só que lá eles adotaram o esquema do seringal plantado. Enquanto que o nosso aqui era seringal nativo. Resultado, em pouco tempo a nossa produção começou a... E a deles começou a... Certo? Então hoje os maiores produtores e exportadores mundiais de borracha estão lá na Ásia. Certo? Beleza? Esse ciclo aqui durou mais ou menos uns 35 anos. Tá? Daqui o auge foi entre 1879 e 1912. Certo? Graças a ele nós compramos o Acre da Bolívia. Ficamos de construir aquela ferrovia Madeira Mamoré que nunca terminamos. Mas compramos o Acre. Certo? E nesse período aqui, os nordestinos foram o grupo mais numeroso que veio pra Amazônia. Durante o ciclo da borracha, os nordestinos foram o grupo mais numeroso a vir pra Amazônia. Certo? Aí nós saímos do ciclo da borracha e vamos pro ciclo da industrialização, urbanização do Brasil. Segunda metade do século XX. Grosso modo, né? Primeiro você começa com a política nacional desenvolvimentista do Getúlio. Aí vem o plano de metas do Juscelino. E você tem o milagre econômico do período do regime militar. Certo, pessoal? Isso vai atrair os nordestinos para o sudeste. Essa aqui, esse aqui. É o maior movimento migratório interno em toda a história do Brasil. Nunca tanta gente circulou de um lugar pro outro quanto aqui. E foram principalmente os nordestinos indo para o sudeste. E como que eles iam? Aí, ó. Ah, esse aí que é o famoso pau de arara. Ele mesmo. Esse é o famoso pau de arara. Três dias, quatro dias de viagem pra chegar lá em São Paulo. Certo? Era isso aqui, pessoal. Tá? Beleza? Era assim que o pessoal descia. Certo? Agora, além da migração de nordestinos para o sudeste, você também tem que colocar, nesse momento, o êxodo rural como um importante movimento migratório interno. Porque o êxodo rural é um movimento que caracteriza o processo de urbanização. É a saída da população do campo e a sua ida para a cidade. E isso vai acontecer devido a fatores atrativos e repulsivos também. O que que empurra o ser humano para fora do campo? A mecanização agrícola, a concentração fundiária, a pior qualidade de vida e fatores naturais como a seca, no caso do nordeste. E o que que atrai o ser humano na cidade? A melhor qualidade de vida e a oportunidade de emprego, trabalho. É isso que o atrai. Então, nesse período também, além da migração dos nordestinos para o sudeste, você tem um forte movimento no sentido campo-cidade, que vai tornar o Brasil um país urbanizado. Tornará o Brasil um país urbanizado. O Brasil se tornou um país urbanizado na década de 60 do século passado. Ali, pela primeira vez, a população urbana superou a população rural. Certo? Finalmente, por favor, não use a expressão ciclo da soja. Não é legal, não. Ciclo da soja, não. A gente trabalha assim. Expansão da fronteira agropecuária, ocupação da Amazônia legal. Isso foi no final do século XX. Certo? Havia uma preocupação do regime militar, uma preocupação estratégica com a ocupação da Amazônia. Aquele negócio de integrar para não entregar, que era o PIN. Certo? Programa de integração nacional, abrir a transamazônica. Certo? Decreto-Lei nº 1106 do Médici, de 70, que era para trazer o pessoal para cá. E o regime militar criou as condições para isso. O regime militar, moçada, incentivou projetos de colonização particular. Grandes projetos agropecuários. Criou o Banco da Amazônia, quer dizer, transformou o Banco da Borracha em Banco da Amazônia. Baza. Criou a Sudam, Superintendência e Desenvolvimento da Amazônia. Programas como Polo Amazônia, Polo Centro, ProTerra, Polo Noroeste, ProDepan. Tudo isso para atrair o pessoal para cá. Desafogar o Sul e o Sudeste. Gente, e a turma veio. A turma veio. Você pega aqui, por exemplo, o meu estado. Olha alguns municípios. Gaúcha do Norte. Porto dos Gaúchos. Porto Alegre do Norte. Nova Maringá. Querência. Da onde que o cara veio para apontar esses nomes? Ah, lá da Paraíba. Pô, é a turma do Sul. Certo? Gaúchos, paranaenses, catarinenses, paulistas, mineiros. Não é que não tem nordestino aqui, que não teve. Veio. Mas esses são os grupos mais numerosos. Que vieram para ocupar a Amazônia legal. A Amazônia que está dentro da lei, especificada dentro da lei. Olha só o que que era uma cidade aqui do meu estado, moçada. Isso aqui em 74. Isso aqui era um município. Foi criado em 74. Sinop. Olha o nome do município. Sinop. Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada. É o nome da empresa. Colonização. Olha isso aqui. Perdão. Fala para mim que o cara para vir para cá naquela época, que não tinha que ser peitudo. Olha o mato. Certo? Olha o que que virou. 42 anos, moçada. Olha que espetáculo. Quarta maior cidade do estado. 130 mil habitantes. Olha isso aqui. Entendeu? Beleza? Então a turma veio. Veio. Certo? Por isso que na nossa região, na nossa região e no norte do Brasil, você tem os dois maiores percentuais de população imigrante na população. Migrante. Os dois maiores percentuais de imigrantes. Centro-Oeste e Norte. Por que o Nordeste é o menor? Ah, Marcelo. Porque o Nordeste é uma área repulsiva. Historicamente, em toda a história do Brasil, o Nordeste é a região brasileira que mais perdeu população com o movimento migratório. Por isso que está lá na rabeira. Agora, a liderança. Centro-Oeste. Depois a região norte. Principalmente devido a isso aqui nos últimos anos, nas últimas décadas, final do século XX. Beleza? Finalmente, nós temos as tendências atuais. Quais são? Pessoal, uma tendência que está acontecendo agora é a migração de retorno. Tem muito nordestino que percebeu que não deu certo lá em São Paulo, não deu certo no Rio de Janeiro e Minas, certo? E por incrível que pareça, o Nordeste cresceu acima da média nacional nos últimos anos. A economia nordestina bombou. Então aquela velha história, eu era feliz e não sabia. É melhor voltar para o meu lugar de origem. Então está havendo uma migração de retorno muito intensa, ocorreu muito forte para o Nordeste. Segundo, uma migração urbana-urbana. Mas como assim urbana-urbana? Gente, todo mundo aqui, nos últimos anos, tem um parente, um amigo, um conhecido, que trocou a sua cidade, a grande metrópole, a capital, por uma cidade menor do interior, pequena ou média. Ou ele formou e achou oportunidade de trabalho lá, ou passou no concurso público, ou a empresa transferiu ele para lá. Pessoal, o interior está cheio de oportunidades. Tem muita gente também que já está saturado com as grandes metrópoles, não aguenta mais tráfego urbano, violência urbana, ele quer morar no interior. Pequena e média cidade que hoje tem uma excelente qualidade de vida. Excelente qualidade de vida. Você vai falar para mim que não tem o shopping, não tem aquilo que você tem na sua cidade, que é uma grande metrópole, mas tem internet, tem TV a cabo, certo? A estrada é asfaltada, está lá. Está lá. A minha referência aqui no meu estado, Mato Grosso, cidades como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tangará da Serra, você entendeu? São excelentes cidades para se viver, um ótimo IDH. Excelente qualidade de vida. Certo? Então, muita gente, se fosse cara de São Paulo, sair para morar onde? Jundiaí, Bragança Paulista, Itatiba, Americana, Araraquara, você entendeu? Cidades médias e muita coisa está indo para lá, novas fábricas. São Paulo está saturada, está indo para o interior. A fábrica da Toyota em Dayatuba, a outra em Jundiaí, a Apple está montando o iPhone em Jundiaí, a Honda está no Sumaré, a Mercedes está em Iracemápolis, mas está dizendo de 20 mil habitantes. Certo? Até para lá que elas estão indo. E o emprego vai para lá, o pessoal vai atrás. Certo? E finalmente agora nós também temos uma migração que tende a ser mais intra-estadual, ou seja, dentro do próprio estado, ou intra-regional, dentro da própria região. Antes as migrações eram muito inter-regionais. Agora você tem uma tendência a migrações intra-estaduais e intra-regionais. Certo? Beleza? Moçada, migrações internas, Brasil, tranquilo. Pegamos tudo que a gente tinha para falar aí, quais são as tendências atuais, as do passado, o que aconteceu, e fechamos mais esse tópico dentro da emenda que foi passada pelo professor Luiz. Tá ok? Beleza? Eu entonarei com vocês gravando a aula sobre urbanização. Tá bom? Moçada, um grande abraço a todos, prazer em estar aqui com vocês, e até a próxima.